Tá, vamos lá. Jogado aqui na jungle, hein, galera. O Nice falou que não ia repetir campeão. Foi Fiddle ou foi Gragas? Posso fazer Graves, posso fazer Líria, posso fazer... Hukong, Xin Zhao. Ó, CC, GP top. Pô, Graves aqui é ruim, mas é bom, mano. Mas é mais ruim do que bom. Peguei Graves porque deu vontade mesmo, galera. O campeão que eu gosto muito. Mas Graves aqui foi horrível, velho. O que que era bom pegar aqui, hein, galera? Olaf jungle. Mas o Olaf jungle não é tão bom, né? O que que seria bom contra vai? Um Lecinha aqui era bom, mano. Sejuani era bom, mas eu só tenho um melee no time. Algum tanque, tá ligado? Zack era bom. Pop era bom. Esses bonecos aqui tudo era bom, mano. O Jirn era bom. Toma. Pegou, hein? Pegou, hein? Caralho, velho. Vocês querem matar ele mesmo? Ó, com early game assim o jogo muda, mano. Com esse early game é outra fita. Ó, aqui o exemplo GP. Eu vou pegar aqui o daqui a pouco também. Mais um mês aqui, meu consagrado. Salve, Marqui. Gostaria de saber o que acontece com a voz das pessoas que fazem... Uá! Vem jogar com o Biago. Então, Loi. Eu acho que não acontece nada, mano. Mas eu vi um... Eu vi um tweet, mano. Vê se é verdade, galera. Parece que falava assim no tweet. As pessoas que vai jogando com esse certo boneco de LOL, eles pegam a personalidade do campeão pra eles. Era tipo assim. Vocês concordam? Aí eu parei pra pensar, né? Igual o... Sei lá. Os que jogam de Lulu. Os que jogam de Caim. Zed, né? Pode ver que os caras têm a forma deles, mano, né? Os Mono Zed. Vocês já sabem como é que é. Um Zé Boy que escuta aquelas músicas lá deles. Né? Franja no rosto. Joga com a luz desligada. Né? Bom dia, Marquinhos. Saca? Manda um salve do Amomou de Marrentin pro meu amigo Paulinho. Ele tá precisando dessa bênção sua. Ah! Vem jogar comigo. Ah, salva aí, o forehead, Paulinho folgado. Aí eu parei pra pensar, mano. Qual que é a personalidade do Fiddle, velho? Dá uma sugada. Depressivo. Chupa cu. Ó, legal. Vê legal aí. Ó. A vai tá lá em cima, né, mano? Será que ela não apareceu aqui ainda? Então pinga cuidado pro meu guerreiro lá em cima. Era bom dar B ou cover bot ou cover mid. Acho que mid é mais viado, né? Sabia, vamos ver. Que doideira, né, viado? Eu olhei pro bot e eu ia bot. Aí eu olhei pro mid e vi que mid tava melhor. Cheguei na hora certa, mano. Precisei nem criar a jogada. O cara já se desesperou todinho do outro lado lá, né? Eu vou dar B aqui pra... O meu mid laner ficar seguro. E aí, galera? Qual que é a build do momento pra esse boneco, hein, velho? Eu vou comprar esse punhal, mas eu ainda não sei o que que tá build-build mesmo, né? Tem gente que faz eclipse, tem gente que faz iomos, tem gente que faz glaive, tem gente que faz arco-escudo, né? Eu vou fazer letalidade esse game aqui. Agora qual eu não sei. E salve meu guerreiro e manda... Yomo, né? Bora de Yomo, então? Esse cara é bom, mano. Bom dia, Marquinhos. Poderia mandar o salve do dia? Consiste em fazer o som dos quatro animais e mandar o salve. Ô, Doc, você tá embaçado, hein, mano? Você não era assim, não, mano. Pô, esse é o quatro em um, mano? Qual que é os bonecos do Jiriria, galera? Tartaruga. Urso. Tigre. Fênix. Ela salva aí, ô folgado. Cara safado. Morri. Um segundo, mano. Já vejo o seu nome, rapidão. Ih, agora que eu fui ver que é o Ezinha, mano. Ih, Ezinha, volta aqui, danado. Vem cá, danado. Ai, me dá nível seis. Esses minas não dão nível seis. Me dá nível seis. Ih, Ezinha. Sei não, hein? Ih! Ah, papazinha, Ezinha. Sei não, hein, Ezinha. Nossa, mano, o tamanho da wave que eu tirei dele, galera. Será que acabou o jogo aqui? Olha o tamanho da wave, velho. Ixi, a zoe miou. Morri. Ajuda aqui. Mano, olha o tamanho da wave, velho. Coitado, ei. Ah, comprou umas espadas aqui. Deixa esse aronguejo. A gente pegar alto e o topside, né? Bora. Vamos puxar pra fora do covil, o super aqui, de ladinho, ó. Pra vai não roubar. Aqui, ó. Deixa aqui, ó. Aqui, ó. Deixa a hora... Ah, pode ser aqui, velho. Se o cara deixar a parede, nós vê ele. Vai dificultar o roubo do menor, tá ligado? Nossa, gado. A vai não desceu. A vai não. A Riven não desceu por aqui, velho. Foi muito, parceiro. Esse vídeo tá só o suco, pôs. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Tá, vamos lá. Ativo do Yomos, 45 segundos. O que o item faz, né? Move speed, né? Acho que é isso que eu preciso saber. É move speed, move speed. E, peraí, ele tem um auto-ataque igual o do... Igual o da coraça, não é, galera? Vê legal aí. Igual o pezinho. Peraí, mas vai dar dano ou vai curar? Passa só esse aval aí. Mitsugi, obrigado pelo Prime também, ó. Chegando, mano. Chegando. Tamo chegando. Tamo pela área, pô. Caralho, meti o louco nesse R, hein, mano? Paguei de gatinho, velho. Jana, se você deixar só pra Zaya, mano, melhor forma, tá? BD Irish, ó. Cantora, né? Ezinha! Ah! Ih! Caralho, meu. Os menor vem... Ó, tanca, tanca, tanca! Ai, cita, cair de boi. Ai, 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 deixa, deixa! Nossa, foi. Salve, mano. Ah, pelo amor de Deus, pra onde que eu vou, véi? O que que eu achei que ia acontecer ali, né, mano? Eu passando por aqui, o que que eu achei que ia acontecer, né? Cara, maluco. Pô, o Blitz flashou também, né, galera? Eu não... Pô, era só apertar a tab, mano, e ver que o cara não tava de hackstack. Pô, mano, eu vou fazer... Pô, mano, eu vou fazer bota de MR, bota fé, véi. Pô, mano, bota de MR contra o Riven, contra a Nila. Acho que fodeu, véi. Tá, não posso errar mais, não. Vou pegar um dragão ali. Pô, olha os caras pegando full inf, hein, mano? Esse cara é bandido, véi. Ó, pra quem não sabe, galera, dá pra tirar o ward e dar dano no campo ao mesmo tempo de graves. Acho que graves é o único boneco que tem esse auto-ataque estranho, né, mano? Que é... Tiro de 12, né, mano? A tiro de 12 pega mesmo, legal, né? Ó, slow. Nice, cobrado. Zery também? Mas, tipo, a Zery consegue fazer aquilo ali de bater nos dois mesmo? Tipo, pá, né? Mas a bala... O que que a zoia atira, mano? Tipo, o Creivão é tiro de 12, né? E a Zery? Feijão? Ah, eu vou de bater na torre aqui, mano, meu time tá tronco. E tem um bonde subindo, viu, paizão? Tem um bonde, fi? Mete o pé, véi. Mano, muito importante esse cara não morrer, véi. Muito importante. Fantasma contra fantasma. Um ezinha pegou. Safado. Tá, o jogo tá começando a esquisitar, hein, mano? Mais um vai morrer no bote, ó. Uou! Fala dele! Caralho, menor! Salve! Resolvi só lançar o praia em quando o meu time ganhasse um jogo. Por isso sumi por tantos meses e vai do Ritjans. Vai que não pega esse menino aqui, não? Calma, amigo. Nem tenta, Bolitão. Vai ficar ruim pra você, Bolitão. Vai ficar ruim pra você, Bolitão. Tô falando, véi. Cheio de brincadeira, véi. Eduardo, Camila, Lucas. Valeu pelos 20 meses, viu, fião? Pô, eu não queria... Ai, eu vou ter que ir lá, véi. Peraí que eu vou ter que ir lá. Nossa, eu joguei feio, hein, mano? Ah, o cara morreu, pelo menos. Pô, acho que foi mais bem, né, galera? Não precisava ter dado auto-ataque não, né, mano? Acho que eu lutava no cara que tava morto, tá ligado? Ai, joguei feio. Faz tempo que eu jogo de graves, né, mano? Mas foi feio, véi. Ó, mais um. Matou legal. Nossa, meu time é bom demais, mano. Tá, é só não trollar que nós ganha. Gostei da sedenta que tão falando aí, mano. Barulho de sonzeiras, hein? Relaxa, GP é balanceado, pô. Calma, amigo. Nossa, o cara ficou xereco, hein, véi. Calma, amigo. E aí, GG. Torre... Acho que esse aqui é torre... Dá pra ir battle, na real, véi. Esse aqui é geral, mano, ó. Unidos, né? Vamos lá. Ah! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para mais vídeos como esse. Deixa eu ver o dano do Gravão pra ver se tá calibrado. Beleza, pô. 10 mil. A vai deu 3 800. Dano recebido. 16 mil. Cura. O cara, durou tanto que eu curei só na runa, mano. E... Não, no smite também, né, Nadia? Eu curo bastante. E aí